Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje galera, eu fiz o unboxing do livro O Dom da Amizade. Mas antes de tudo galera, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Chegou aqui em bolsão uma caixa diretamente da HarperCollins Brasil e da Thomas Nelson Brasil. Por ser parceiro das editoras e também vender os livros, já estava para chegar aqui esse livro maravilhoso O Dom da Amizade. Primeiro lançamento sobre Tolkien da editora HarperCollins aqui no Brasil. A Andrea, gestora de compras dessas editoras, me avisou semana passada que iria enviar uma amostra para a loja do Bolseiro, do Dom da Amizade e do kit do Lewis. E o Samuel Couto também falou que iria enviar o Dom da Amizade aqui para o canal. Então vamos ver qual chegou primeiro. Confiram aí o primeiro unboxing no YouTube do livro O Dom da Amizade. Olha o tamanho dessa caixa que chegou aqui. Diretamente aqui da Thomas Nelson Brasil, né? A Andrea que enviou. Então vamos já começar já de cara o unboxing aqui. Eu acho que vai ser fácil pelo que eu observei aqui. Vamos tentar abrir isso daqui galera, estou muito ansioso. Vamos começar aqui pelos lados. Vamos pegar a ajuda aqui da tesoura. Vamos pegar a ajuda aqui da tesoura. O brick também. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Olha só galera. Não tem nada dentro da caixa. Já de cara. Olha que top. Antes de mexer com ele aqui. Deixa eu mostrar rapidamente essa coleção linda do Lewis, né? Quem quiser ver mais detalhes, o link está na descrição e também no final do vídeo. Eu fiz um vídeo mostrando os detalhes desses livros aqui. Que ficaram maravilhosos. Foram enviados pra mim aqui como amostra, né? Como eu falei. Isso daí. Bora. O unboxing é desse cara aqui, ó. Olha que bonitão, meu. Muito lindo. Vou tirar ele já desse plastiquinho aqui. Deixa eu ver se consigo tirar sem. Afetar. Muito bonito, galera. Muito bonito, galera. Vamos ver dentro. Nossa. Olha isso. Dá uma folheada aqui. Olha o papel. Também é um papel muito gostoso de manusear. Muito bom mesmo. Como prometido, a capa é dura e revestida de tecido. Muito legal, muito legal mesmo. Gostoso de manusear. O tamanho dele bem prático também. Esse livro ficou realmente surreal, superou as expectativas. E já está disponível na loja do Bolseiro. O link está na descrição. Gostaria de agradecer a vocês que já compraram e se você ainda não comprou, aproveite para comprar com o cupom de 10% de desconto, o cupom BOLSEIRO10. Eu li recentemente este livro e o conteúdo é excelente. Em breve sairá o vídeo com a resenha. Aí darei mais detalhes sobre o conteúdo. O que é o conteúdo? E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação. Acesse a loja do Bolseiro. Lá tem camisetas masculinas, femininas. Tem o livro Dão da Amizade e os livros do Lewis. Como já falei, use o cupom de 10% de desconto BOLSEIRO10. Curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão aqui na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que vocês merecem. A metade do que vocês merecem.